O que eu tô aqui ó, direto do SBT tô com ele, hein? Telzinho, Telzinho veio dar sorte pra gente, ô Pepe, o que você acha? É como eu sempre falo, né? Tel, José, SBT e Rony Rústico é um... E o Vitor Luiz? É, o Vitor Luiz também, né? O Vitor Luiz tem uma marca importante, acho que são 10 ou 11 jogos da Libertadores e todos ele ganhou, espero que continue, né? Que continue esse índice bom aí dele. E aquele, sem sair da câmera, e aquele palpitinho? Vamos mostrar aqui pra vocês. Vamos ver, vamos mostrar aqui, ó. Aqui ó, aqui é o caderninho das lives, né? Dos palpites, aí tem aqui, ó, do Batata. Deixa eu focar aqui direito, pronto, pode ir. 1x0, Batata ganhou o Veiga, o Cauê falou 3x1, Rony, Veiga e Luan. Veiga, eu falei? Você falou 1x0, Veiga. Tá anotado, tá na live. Só olhar lá. Foi Veiga. Foi, foi certeza. Donat, 2x0, Rony, Veiga. Ah, foi, foi de pênalti. Eu falei 3x0, 3 gols do Rony, pro Batata ficar careca. E o Erlan lá do Palmeira, Mil Grau, que participou ontem da live, falou 2x0, Rony e PK. Então... E o Menozinho? Falta o Menozinho. Ah, mano, hoje eu vou de 3x0, mano. 3x0? 3x0, acho que vai ser um jogo tranquilo. Gol de quê? 3x5. E o gol? Não quer falar gol? Ah, vai ser gols do Rony e o do Vitor Luiz. 3x0, a gente vai falar... Bom, rapaziada, lembrar também que eu tô gravando também os bastidores aqui da TV O Verde. Então, esses bastidores vão sair aí, se liga no canal, tá ligado? Vamos pro jogo. Beleza? Bora. Rapaziada, e antes de começar o jogo, vamos ver nossa famosa escalação. Taca na tela a batata. A escalação do React de hoje vem com ele, Alan Pepe é pela ponta direita, ele que tá sempre ligeiro com o arquele dele. Já pela ponta esquerda, vem ele, Renan Pepe, que tá sempre puto com o time do Palmeiras. Já pelo meio, ele, batata. Essa é a escalação do React de hoje. Sim. Sim. Vamos lá. Ali você viu o Gachem? Que macete de agulha. Walter Boa já fez a abertura para o Gajardo. Olha a brincadeira, velho. Esse é o Benítez, bate o cão. A brincadeira do Marcos hoje. Ele é foda, velho. Não adianta, velho. Ele tem água de bateria na cabeça. Esse foi quem tentou o chute lá dentro, a gente viu. Sempre atenta direto ao Walter Boa. Olha, é tudo certo, sabe? É que eu falo tudo das jogadas de língua e eu tô lá com a gente. Não é perseguição, é que, mano, o maluco é dar as brechas aí, velho. Que bora do seu, meu amigo, sozinho. Vamos lá, Rony. Só pega, só pega. Ah, eita. Isso que não tá, isso que não tá. Ah, caralho, mano, focha, mano. Focha. Muito alto. Faz uma pra ser lembrado, mano. Pega, pega. Boa, boa. Mais um. Boa, boa. Ah, toca a volta, caralho. Não foi não, ele tinha de tocar. Ele já faltou ainda. Marcos Foch. Isso, não é só. E você tem, então, é o que eu falo. Você tem o Marcos Foch, que tem o 3? Tem o Luan da Copa Unha, entendeu? Eu gosto dessa formação. Ele de novo, na entrada da grandeza. Ah, mas o juiz tá atrapalhando pra caralho. Ele não sai daí, olha em tudo, caralho. Ele ainda tá bem o Luiz Adriano. O juiz tá mal posicionado pra cá, velho, mano. Ele tá no meio do jogo, mano. Não falta. Caralho, velho. Porra, foi muita falta, velho. Pedido. Vai pedindo. O governo está chegando, vai ter que concluir, mano. Então, tá concluindo. Tô sentindo falta do juiz Adriano. Não vem, velho. Boa, boa. Caralho, tá fazendo um gelo seco. Ei, caralho. Pode soltar um cartão. Solta o cartãozinho aí. Estão soltando pernas para o Alemanha. Ah, que é isso, Vitor Luiz? Caralho, mano. Que brisa, velho. Boa, dominou o Boa. Tenta inverter. Mano, que o Vitor Luiz fez, mano. Ele derra no bote básico. Não, mano, não se liga. O que é isso? Pegou bem na bola. Nossa. Assustando o goleiro Everton. Espaço pra todo mundo mostrar a sua arte. Bela bola. O programa do Gatinho. Ei! Ah, que pirado. Tá engraçado, mano. Mano, calma aí. O que ele deu? Deu falta do rolo no goleiro. Não, não pode ter sido. Não tem vargas, não. Ficou muito claro. O Luiz Adriano, ele puxa o zaneiro e o rolo filtra. Mas não vai dar treinada, velho. O maior número de gols marcado por oito gols. Foi falta, mano. Foi falta, velho. Caralho, ele puxou o veiga, mano. Que juizinho morro, velho. Foi falta, ele foi puxado. É lógico que foi. Só o juiz que não viu. Então, mas aí ele é falta de novo, né, mano? O juiz não vai dar nada, mano. Ele é desgraçado. Lança aqui. Demora de par... Caralho, Marcos Rocha, mano. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu, mano. Meu Deus, velho. Olha o Luiz Adriano chegando na peclária. Capricha. Capricha, Marcos Rocha. Que prevenção aí, velho. Só pega aí, velho. Onde até bater. Boa bola. Vai lá. Vai lá. Vai lutar por ela. Tá valendo. Tá valendo a batida de puta. Que pariu. Fica a cabeça no pinto dele. Pancada, mano. Pancada, mano. Pancada, pincada. Pancada, pincada. Pancada, pincada. Pancada, pincada. Pancada, pincada. Pancada, pincada. Luangos, Davi Gomes, Renan. Ah, pincada. Aí é sacanagem. Pancada, palhaçada. O time inteiro lá na área, mano. Vocês cobram desse jeito, velho. Mas aí tem... Caralho, mano. Ô, eles tão batendo demais, velho. A lua. Porra, eles... Vocês tão de ponteira, velho. Mas não é fácil, caralho. Sozinho, dormindo na bola da bola. Espera um cara chegar, velho. Ah, toca fácil. Já pegou, mano. De novo. Caralho, os caras tão batendo muito, mano. Fica caído ali o Danilo. Passamos de... Caralho, eu vou falar uma coisa aqui. Se é que o Veiga ficar sumido do jeito que ele tá, saca ele e coloca o Ed, mano. Caralho, você tá batendo muito, mano. Caralho, que que é isso, mano. Mais um cara. Filha da puta, mano. Caralho, mano. Olha isso, mano. Peitando o cara ainda. E agora essa briga aí é com o banco. Olha isso, que é isso, mano. Na moral, que filha da puta, velho. Olha que corno, mano. Era lance pra bater. Você é louco, velho. O time dos grandes tá batendo pra caralho, mano. É, aplicando os cartões amarelos. Boa, velho. Boa, velho. Boa bola. Boa bola. Mata, Rony. Ah, mano. Bate no chão. Bate no chão. A melhor oportunidade do Palmeiras neste primeiro tempo. Deve ter batido na hora que passou. A cara do gol, o Rony bateu. O sangue. O peito da parte. A bola vai. A defesa do defesa, a indústice é Rafael. De novo ele vai. Para, mano. Vai tomar o seu gol, velho. Vai todo mundo na área, Veiga, mano. É só dia, né, tá? É, mano. Tá todo mundo na área, porra. A pinta, Wilmar Ronda. Final do primeiro tempo. Zero defesa e justiça. Zero palmeiras. A bola de um cuidado, o Zara. Final do primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Aqui, para o direito, o Veiga. Começa, recomeça o jogo pelo lado esquerdo. Luiz Adriano. A tentativa é com o Rony na cara do gol. Rony! Corno! Não tem nada, cara. Não tem nada, cara. Não tem nada, cara. Não tem nada. Você escutou, tio? É o homem, mano. O homem é bravo, cara. Esse homem é bravo, hein, mano. Mano, eu escutei um pouquinho longe daqui, tá ligado? Ai, louco, 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 louco. Esse é o louco, hein? Ele é bravo, de fato, mano. Ele é bravo, hein, mano. Olha o hospital do Zara, na moral, né? Na moral, né? Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mano, ele é homem. Brudal. Incossível. Saiu do Pará. Que bola do Luiz Adriano, mano. Que bola do Luiz Adriano. Que bola do Luiz Adriano. E tem um caso de amor com a Libertadores. Caramba, ele não deu nada, mano. Se fosse o contrário, ele teria dado muita falta, desgraçado do caralho. Cara, é Manoel que filha da puta do caralho. Meu Deus! É pro Rony! Gol! Tá chegando! Louco, 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 louco! Esse é o Rony! Vamos, caralho! Volta um, volta um! Volta um, caralho! Volta um, caralho! Volta um, caralho! Volta um, mano! Luiz Adriano tá jogando a bola! Luiz Adriano! Luiz Adriano! Que bola, mano! Natural, velho! Cê é louco? Que sacanagem, mano! O moleque gosta muito do lado! Sai daqui meia-noite, chega lá uma hora. Ruma aí, meia-pranta. Você vê os jogadores bem em cima da grande área. Luiz Adriano tá jogando. Ah, caralho, mano! Porra, velho! Caralho, puta vacilo, eu falo, mano! Coisa zero é foda, velho! Mano, é bola parada! Parada! Tem três malucos na zaga, velho! Tem três malucos na zaga, velho! Você está vendo a viagem da bola ou contra o violamento do ataque. Não lembra ninguém? O gol vai ser dado para o perigo. Ah, meu Deus do céu! Mano, que moral, velho! Quem que o Luan tá marcando? Quem que o Padre de Palá tá marcando? O cara é desatenção, mano! Seu bola parada é a tensão, velho! Caralho! É como o Defesa e Justiça! Agora, o Palmeiras... Caralho, velho! Todo jogo é a mesma foda. Agora vai ficar nesse bode gordo, caralho, velho! Puta que pariu! Nossa, mano! Pô, velho! Bola parada é só para cá, mano! Deram espaço agora! O Luan! Sozinho! Joga no contrapé dele, mano! Uma ótima! Joga no contrapé, mano! Você vai vir do Luan! Era no contrapé aqui! Tá indo! Nossa! É mesmo! O que eu cobro, às vezes, do Abel, sabe, Mauro? É um pouco dessa... Desse... Não do rodízio que ele sempre fala. Mas é alternativa tática. Porque não é um jogo tão difícil defensivamente com o Palmeiras para jogar com três zagueiros. Entendeu? Caralho, Edmilson, mano! Você vai encher a cola, mano! De novo esse papo de três zagueiros, caralho! Esquece essa porra, mano! O treinador é o Abel, velho! Ele faz o que ele quiser, cara! Olha como o Palmeiras tomou o gol! Nossa, tá louco, mano! Esses caras não mudam o roteiro, velho! Vai ficar enchendo o saco do treinador porque usa três zagueiros? Vai tomando um cú! Caralho! Não foi de bola parada, mano! Não tem nada a ver! É, mano! Os caras é loucos, velho! Não tem o que falar, fala essas groselhas, cara! Do Palmeiras é sempre ali, ó! Bola fechada, bola fechada! Caralho! Tem sobra, Rios! Domina! Caralho, hein! Vamos fazer o terceiro, velho! Vamos fazer o terceiro! Vai! 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 Tinha que chato da p***! É, mano! Pessoa, boa, tirar o velho meto... Essa daí é com o pé, mano! Tadiva! O que tem que fazer da p***? Vai, vai! Vai saindo do gol Webató pra ficar com ela! Que fez isso aí, mano? Nossa, mas que porra foi essa, mano? Porra, botar a cabeça no chão, mano! Que que fez isso, mano? Só podia ser esse filho da p*** Que que é isso? Meu Deus do céu, ele fala, ele tem água de bateria na cabeça, ele é completamente maluco A bola tá aqui, em vez de ir com pele, ir com a cabeça, ele erra, é um filho da p*** Batidaça, moleque Batidaça, moleque Muito bem, muito bem A bola levantada vai viajando, 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 vai sobrar com o Luan Puta que p*** Ele sempre cai nesse p*** Caralho, já acertou com o p*** Que p*** Caralho Opa, caiu ali, mas caiu Opa, o painilho já me dá, já me dá zinha Se é um maluco bom, vem me dar um, deixa pro web Ele é safado, não é safado, hein Puta que p*** Puta que p*** Mas consegue, a obsessão tem que jogar um arrocha Filha da p*** Filha da p*** Caralho, mano, ele é filha da p*** A memória vai sempre, porque o que ele tá lá Ele é corno, eu falo, mano, tô lá, faz dois anos já que ele é corno Tá louco Tô, ele erra tudo o que tem Olha só, saco, mano Caralho, velho Tinha que ser ele, toda jogada ele Caralho, que desgraçado, ele não acerta um, mano E aí, mano, eu sonho Sozinho, mano Não tem condição de ver se lá pegar um pouco desse marco Eu acho melhor o Mike, melhor ainda que ele Que nichado, mano Ganhou Boa bola, Rony Boa, velho Ah, caralho, vamos pensar essa, entrava Boa bola, agora Boa bola, Rony Boa bola, Rony Mas custa esse corno, mano Já tem amarelo, né Tem que dar amarelo, tem que dar amarelo, né Tem que dar amarelo Amarilha, amarilha Dá mais três minutos Vamos, cabeça de bigorna Vamos jogar um pouquinho, velho O Mike entrando Praticado Calma, vamos pro chão Bica, bica Porra, porra Tome chutão, tome chutão Ah, caralho, sai, mano O time tem que sair daí, caralho Vem de novo defensa A tentativa é mais à frente Muita gente à frente O levantamento fez Fecha o nosso forte aí, né Bola comprida Coloca na área Já tinha saído, já tinha saído Eu jurava que tinha sido um vão, mano E você está vendo aí Bola do Palmeiras, caralho, segura a bola aí, mano Ah, meu Deus Sai Boa bola, acabou É nossa Acabou Acabou O Palmeiras vai chegar a 100% de aproveitamento A pinta Final de jogo Conseguiu aí, sai no contra Vai te fuder, vai de Nilson É isso aí, rapaziada Final de jogo Uma vitória importante aí Finalzinho Quase 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 que eu perdi o cabelo aí O Rony não conseguiu o terceiro, né Infelizmente Mas a gente estava vendo Parece, né Um... Revivendo aquilo, né Que a gente já viveu Já, né, Pepe Finalzinho aí 2x0 É perigoso, rapaziada É Esse papo de Ah, 15 desfalque Pô, esse time de Libertadores é chato, mano Esse time aí é muito bem treinado É chato pra cacete E, mano, vitória importante demais Fora de casa Baita partida do Luiz Adriano Baita partida do Rony De novo sendo importante P.K. voltando a jogar bola Cara, o Palmeiras tá tranquilo São nove pontos Agora tem mais, né Três jogos E dois jogos em casa Então Encaminhou muito bem aí A classificação, mano E é isso, velho Tá muito bem no Libertadores o Palmeiras É isso aí, rapaziada Infelizmente o Menorzinho Teve que sair pra trampar, viu O Menorzinho saiu pra trabalhar E é isso Deixa o seu like Ativa o sino Amendoim Aonde Não só amendoim, né A gente fala amendoim Mas é, tem amendoim Tem um monte de coisa É www. É Emporiopeg.com.br Isso aí www.eporiopeg.com.br Valeu, rapaziada Deixa o like aí Ativa o sino É Comenta qualquer coisa aí Pro vídeo ficar lá em cima Deixa o seu like Tem que reforçar Valeu Quinta-feira tem mais De novo Quinta-feira tem mais Em cima dos sardinhas Bora Olá pessoal Olha que dia lindo Pra se inscrever no canal Inscreva-se pra mais conteúdos Do nosso Palmeiras Beijo Pra se inscrever no canal E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí